Já vou te pedindo desculpa por essa cara aqui, ó, é porque eu acabei de fazer um skincare profundo e eu preciso deixar o rosto aqui pegando, né, um arzinho, respirando, porque deixa a pele aqui mais fresquinha, sem maquiagem, sem nada. Bem, hoje eu trouxe pra vocês quatro esfoliantes de marcas diferentes que eu mais amo e mais indico pra vocês de olhos fechados, tá? Já posso dizer que entre esses esfoliantes eu não tenho um preferido que eu mais ame, assim, sabe? Eu gosto dos quatro, os quatro pra mim são maravilhosos. Então se você gosta de rotina facial, se você gosta de skincare, esse vídeo vai ser muito importante pra vocês, porque vocês sabem que a esfoliação é demais importante na nossa rotina facial. É a esfoliação que elimina células mortas, que faz com que o creme, os produtos... É a esfoliação que prepara a pele pra poder receber melhor os ativos, né, os produtos. Então a esfoliação, ela é fundamental no nosso dia de skincare. Tem que ser feito aí três vezes na semana, no mínimo, três vezes na semana, uma esfoliação facial, tá bom? Se você gosta de skincare, já deixa o like, se inscreve nesse canal. Tem bastante vídeos de rotina faciais por aqui, tá? Com várias marcas, vários produtos. Então se você gosta, se inscreve, fica por aqui e bora para os produtos. Eu vou começar com esse daqui da Abelha Rainha, que é um dos meus preferidos da vida, tá? Não desses quatro, mas de tudo que eu já usei na vida de esfoliação. Então, já tem esse ano de 2022, vai fazer quatro anos que eu faço skincare, uma rotina facial severa, uma rotina facial sem folga, sabe? Faço sempre. E aí eu testei muitos produtos, muitos produtos mesmo. E esses que eu vou mostrar pra vocês são produtos maravilhosos. E esse esfoliante, ele é top. Foi lançado o ano passado pela Abelha Rainha da linha Rinovil C, que é o esfoliante enzimático. Gente, esse esfoliante, ele é muito maravilhosa. Promove esfoliação superficial da pele, da pele do rosto, auxiliando na renovação celular e prevenindo o envelhecimento precoce. Com nano vitamina C, vitamina E e micros esferas de bambu biodegradável. Gente, você sai do banheiro ou você sai da sua rotina, do seu lavabo, até com a pele até mais clara. É um ótimo esfoliante. Eu posso dizer pra vocês, que na composição dele, que ele é quase um esfoliante profissional. Sim, senhora. Ele é muito bom, tem uns ativos ótimos. Então, assim, é um tipo de esfoliante que vale a pena. Pelo preço que ele tem, vale demais a pena vocês terem no seu ritual aí de beleza de skincare. Porque ele realmente é muito bom, tá? Eu vou deixar aqui do lado a foto deles, uma imagem deles, né? Um videozinho mostrando a fundo como que ele é. E eu amo, gente. É um dos meus preferidos da vida toda. Tá acabando já esse, mas já é o segundo que eu uso. E ele é muito bom aí pro seu cantinho de skincare. Pode comprar de olhos fechados. Na verdade, eu indico a linha toda de vitamina C da Renovil. Eu indico a linha completa da Renovil Abelha Rainha. Outro esfoliante que eu uso há anos. E eu não abro mão dele, não abro mão, porque ele é muito bom. E é legal também pra quem tem filho adolescente em casa. Que serve tanto pra você, quanto pro seu filho adolescente que tá passando por aquela fase de espinhas. Pele muito oleosa, aquela fase acneica, sabe? Lipídica horrível. Chega a ficar pus, chega a ficar vermelho. É um esfoliante bom. Mas, para uma pele inflamada, ao mesmo tempo que ele é bom, eu já não indico pra uma pele muito inflamada. Tá uma pele que tá aí sangrando, tá bom? Uma pele com sangramento. Tem umas espinhas que a pele fica sangrando, né? Pulse com sangue. Eu já não indico esfoliação. Primeiro cuida e depois faz esfoliação. Porque se você fizer uma esfoliação com essa pele lesionada, com essa pele já ali machucada, vai machucar mais ainda por causa das partículas da esfoliação. Então, espera as espinhas secar um pouquinho e depois você faz esfoliação, tá bom? Porém, essa linha é uma linha voltada para a pele acneica. Só cuidado nessa parte da pele inflamada, tá bom? Que é a linha da Clear Skin Avon Esfoliante. Gente, é um dos melhores esfoliantes também que eu já usei. E uso há anos. Há anos eu uso esse esfoliante. Mesmo na minha fase adulta, na minha pele madura, eu gosto muito dele. Eu acho que ele deixa a minha pele muito sequinha, né? De oleosidade. Ele cuida da minha pele também, porque ele tem o extrato de eucalipto e amamélis. Então, assim, é maravilhoso pra quem tem uma pele oleosa, tá? Também controla o brilho e controla também os poros. É um esfoliante, assim, fantástico. A Avon tem essa linha há muitos anos em catálogo, porque sabe que é uma linha que vende bem. Porque é uma das melhores linhas da Avon, essa linha da Clear Skin, pra pele acneica. E esse esfoliante realmente é muito bom, muito maravilhoso. Deixei um videozinho pra vocês poderem ver mais de pertinho. Eu adoro ele. Fala que ele elimina a sujeira dos poros obstruídos através de uma limpeza profunda da pele. Um sabonete facial esfoliante ajuda a eliminar as impurezas, oleosidade excessiva e células mortas. Deixando a pele macia, limpa e suave. Esse é o bom dele também. Ele não é só um esfoliante. Ele é um sabonete esfoliante. Então, ele é dois em um. Então, é muito maravilhoso. Adoro. Pra viagem, isso daqui, ó. Salva a vida. Só cuidado com a pele machucada. E também uma pele muito queimada, de sol. A pele, ele deu uma insolação. Não faz esfoliação. Não faz nada, tá bom? A gente só lava ele com a agulha fria e tá ótimo. Mas, pro dia a dia, em casa, aquela rotina normal, uma pele mais ou menos, usa. Porque ele é muito bom. Esse daqui também é da Abelha Rainha. Esse esfoliante, eu não sei, assim, se eu... Eu acho ele um pouco sério. Por quê? As partículas dele é muito grossa. Esse daqui é o esfoliante facial para pontos negros da Acneu, Abelha Rainha. Essa linha Acneu é maravilhosa. Ele é uma das minhas preferidas da Abelha Rainha. Eu também adoro. Porque é uma linha voltada pra pele oleosa também. Porém, esse esfoliante, ele tem umas partículas muito grossas, muito grandes. É quase do... É maior do que um grão de açúcar. Então, assim, tem que saber usar ele, tá? Eu indico você usar ele no máximo duas vezes na semana. Mas, daria fácil pra você usar ele uma vez na semana. Porque a partícula dele é muito grossa. São partículas grandes. Dá pra sentir bem a esfoliação na pele, tá? Eu gosto demais dele, mas ele tem que tomar cuidado. Porque ele é uma esfoliação agressiva, tá? É um pouquinho que você coloca e vai ele suavemente, bem suavemente. Fazendo a esfoliação com muita calma, com muito cuidado. Pele lesionada, nem pensar usar esse esfoliante aqui, tá? Nem pensar, porque ele é bem agressivo. Mas ele é muito boa. Essa linha Acneu é ótima. É uma linha muito boa, muito bom real. Ele fala, ó, remove as células mordas e pontos negros superficiais. Refina a camada mais superficial da pele, facilitando a extração de cravos. Então, ela tem o porquê ter essas partículas mais grossas, tá? Mas tem que saber usar. Por último, gente, eu posso dizer que esse é o esfoliante. Que dá pra você usar de uma a duas... De uma a três vezes na semana. Por quê? Ele tem umas partículas bem fininhas, bem fininhas, mas tem muitas partículas. São muitas partículas. Então, assim, é um esfoliante que já indico pra quem tem uma pele aí mais sensível. Tenho pele sensível, se eu posso usar esse, você pode usar. Porque ele tem umas partículas bem pequenininhas, mas tem bastante partículas. Então, você consegue dosar, entendeu? Você consegue dosar ele. Que é qual? Esfoliante anti-sinais da Natura Cronos. Gente, sem comentários. Tem muitos comentários pra esse esfoliante. Ele é simplesmente divinou. E de todos que eu mostrei aqui, eu acredito que ele e esse daqui, ó. Da Renovil. Da Renovil C. São dois esfoliantes que, se dá pra usar três vezes na semana, são esses dois aqui. Tá? Porque tem partículas bem fininhas, mas tem bastante partículas. Então, assim, eu adoro esse tipo de esfoliação. Que ela não é grossa, sabe? É fina, a gente consegue dosar, tá? Esse daqui, ele fala que é pra todos os tipos de pele. Todo mundo pode usar microsferas de bambu, ácido glicólico. Então, assim, é anti-sinais maravilhoso. Aqui, ó. Não aplicar sobre a pele irritada. Gente, nenhuma pele irritada deve usar esfoliante. Até você cuidar dessa pele, gente. Não faça esfoliação numa pele lesionada, com sangramento, com pus. Não faça esfoliação, porque vai machucar mais a sua pele. Cuidado com isso, tá bom? E aqui fala, ó. Após a limpeza, aplique sobre o rosto úmido e movimentos circulares. Enxá-lo em seguida. Uso de uma, duas vezes por semana. Dermatologicamente testado. Mas eu acredito que dá pra usar até três vezes, tá? Pelas partículas dele ser bem fininha. Ele é divinamente bom. E vira imediatamente tá na promoção nos catálogos da Natura. A Cintia sempre tá com promoção. Esse esfoliante aqui, então, vale muito a pena vocês investirem nesse esfoliante da Natura Cronos também. E pronto, minha vida. Essas foram esfoliantes que eu indico pra você de olhos fechados. Mas usem com cuidado, usem com dedicação, com carinho, com atenção. Leia antes os rótulos, leia a forma de usar. É muito importante essa atenção que vocês têm que ter com a pele de vocês, tá bom? Óbvio, o mais importante, o que tem que fazer de primeiro é no seu dermatologista, tá? Mas a gente sabe que uma pele lesionada, uma pele inflamada, não dá pra fazer esfoliação. Não façam isso porque vai machucar mais ainda a pele de vocês. Você tem algum desses esfoliantes? Comenta aqui embaixo qual você tem, se você gosta. Se deu alergia, se deu alguma reação. Ou se não, se minha pele ficou maravilhosa depois que eu usei tal esfoliante. Comenta bastante aqui, tá? Pra ajudar outras meninas. No meu Instagram tem vários videozinhos de rotina facial no Instagram também. Que é bem legal, tem vídeos rapidinhos com nomezinhos de produtos, indicando produtos. Então tem bastante lá no Instagram. Segue lá, tá bom, minha vida? E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo nesse coração cheiroso. Comenta aqui embaixo sugestões de vídeos. Diz quem quer que eu venha aqui e faça pra vocês, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.